Música Hoje a gente vai começar falando Bexá Tová Humutzláchat Começar na hora Bom, hoje eu vou me aventurar A falar pra vocês Um tema Que a gente nunca falou Acreditem se quiser Bom, confirmem comigo Quem tem boa memória pode confirmar Se o tópico fosse o mesmo O que a gente fala no tópico É sempre diferente porque os ouvintes muitas vezes São os mesmos Então, mas Mas o tema acho que a gente nunca falou Acredite se quiser É o seguinte Se a gente falar LBC até de forma certa Eu acho que muda bastante O enfoque da vida Vamos lá O que a gente vai falar Tem a ver com Povo Ildi E como Como pessoa jurídica E nós Pessoas físicas Dentro do povo Ildi Com indivíduos Eu queria tentar fazer hoje A proeza De ver junto com vocês Um dos temas que seja Mais complexos Dentro da Torá Kodoshá E que nem O Google consegue responder Deve ser difícil Deve ser difícil É o seguinte Mas é indispensável A minha pergunta para vocês Para a gente refletir junto Durante o Shure Eu pensei bastante Eu sempre penso algumas horas Antes de preparar o Shure E preparando o Shure Aqui eu preparei algumas horas a mais A pergunta é Quem somos Nós? Qual é a definição De um Ildi? O que quer dizer A palavra Ildi Tema que nem o Google Com todo respeito Que tem muita sabedoria Obviamente Consegue responder Para a gente O que é um Ildi? Qual a tradução Da palavra Ildi? Mas é tão importante Pessoal Porque Ser um Ildi E não saber quem é Ildi É deixar desejar Uma vez eles contam Que Havia o famoso Montefiore Ser Montefiore E ele estava Caminhando Com a carruagem dele Real E ele estava andando E tinha muitas pessoas Acompanhando ele Uma entourage De muita gente Porque ele é uma pessoa Muito importante E muito famosa Então esse ser Montefiore Está caminhando E ele escuta Pessoas gritando Na linguagem da época Mas vou traduzir para o português Judeu Judeu Os capangas Pararam os cavalos Pagaram a carruagem Real dele E saíram correndo Atrás daqueles Dois indivíduos Que comentaram Gritar Judeu Judeu Pegaram ele E trouxeram Para esse senhor Montefiore E falaram Para ele o seguinte O que a gente faz Com esses dois indivíduos O senhor Montefiore Falou um minutinho Colocou a mão No bolso dele Esse homem já vai Tirar de dentro Para castigar Esses dois indivíduos Ele tira duas moedas De ouro Dá para os seguranças dele O senhor Montefiore Fala Dá essas duas moedas Para esses dois indivíduos Que me chamaram De eudi Mas como Eles chamaram assim De judeu De uma forma pejorativa E você dá Para ele duas moedas O senhor Montefiore Falou para eles Eles deram O maior elogio Do mundo Que eles podiam Ter dado para mim Por isso Eles merecem Duas moedas de ouro Cada um Eu aprendi daqui Que ser um eudi Sem saber O que quer dizer Um eudi Está faltando ainda O senhor Montefiore Escutou a palavra eudi Não como um desprezo E aí judeu E aí eudi Ele escutou isso Como elogio Como Merecedor de recompensa Por que é importante Saber exatamente O que é um eudi Pessoal Se alguém escutar Se alguém chegar Para falar para você O seguinte O seu moe Não boi O seu moe O que você Diria para ele Talvez alguns diriam Moe É a mãe Para ficar no nível Para não ser desrespeitoso Eu justo procurei Esse exemplo Eu coloquei No Google Tradutor Isso o Google Consegue sim fazer Eu coloquei No Google Tradutor Como se fala lindo Em holandês Depois vocês confirmem Moe Se alguém falar para você O seu moe E você responder para ele Moe é sua mãe Fala Poxa vida Eu fui te elogiar E se me responde Dessa forma Ele nem vai entender A nossa resposta Quando nós não sabemos A definição De uma palavra Ela pode soar Nos nossos ouvidos Como um Palavrão Como algo Derogatório Como algo Pejorativo Se eu não sei O que é um eudi E é difícil Definir um eudi A gente vai Bezrata Shem Conseguir hoje Se eu não sei O que é um eudi Está faltando Alguma coisa Na minha essência Muito profunda Por isso A gente vai dedicar O shiur de hoje O que é um eudi E o que são As mitzvot Que fazem parte Da vida do eudi Por aqui Nós comecemos O primeiro ponto Que acho que vai ajudar A gente bastante A definir Esses dois conceitos O que é um eudi E o que são mitzvot É que nós fomos Chamados Em algum momento E até hoje A gente é chamado assim Nós somos parte De Bnei Israel Filhos de Israel Da onde vem esse nome? Todo mundo sabe Que o terceiro Dos patriarcas Era chamado de Yaakov Yaakov teve seu nome Modificado Para Israel Quando a gente fala Para qualquer eudi Em qualquer lugar do mundo No século XXI Você é parte De Bnei Israel Ou seja Você é Filho de quem Habibi? De Yaakov Ou no português Um pouco mais bonitinho Descendente de Yaakov Avino Agora Por que a gente não é chamado Bnei Yaakov É chamado Bnei Israel? Porque o próprio Yaakov Teve seu nome Modificado De Yaakov Para Israel A Torá Conta pra gente O que aconteceu Pra ver essa mudança De nome Ou não conta? Conta A Torá Conta pra gente O que aconteceu Para o nome De Yaakov Ter sido mudado De Yaakov Para Israel E a pergunta É o que aconteceu? Aconteceu o seguinte Yaakov Que teve depois Seu nome mudado Para Estrela Até hoje A gente é chamado De Bnei Israel Mais uma vez Ele estava fugindo De Esav Por que está fugindo De Esav Porque em algum momento Prestem atenção Esav queria matar Yaakov Porque Yaakov Pegou Nos olhos De Esav Para algum outro momento A gente deveria explicar Isso Como Porque isso aconteceu É o mais Pegou Roubou Nos olhos De Esav A primogenitura A Bechorá O direito De trabalhar No Betamigdash E so on Yaakov Quando escuta Que Esav Quer matar ele Que ele faz Foge Para onde vai fugir Nem tem para onde fugir Então Orificá Mãe de Yaakov Falou para ele Habibi Se você quiser fugir Do seu irmão Esav Vai para a casa Do meu pai Laván Eu não sei onde Ele estava mais protegido Não sei se era melhor Ficar Na casa de Laván Ou perto de Esav Mas tudo bem Que Budavahem Ele obedeceu A mãe dele De ficar E Yaakov Foi para a casa Do pai De ficar Ou Avô De Yaakov Ele chega lá Ele fica lá Na casa de Betuel Laván E ele fica lá E aí de repente Depois de alguns anos Passaram-se muitos anos Ele entendeu Que era a hora De ele ir embora Da casa de Laván E Betuel E enfrentar a vida Então Esav O que ele fez Falou Agora eu já tenho Quatro esposas Yaakov já falou Eu já tenho quatro esposas Obrigado Eu já tenho filhos Então Yaakov falou Eu vou pegar minhas quatro esposas E meus filhos E agora eu vou cuidar Da minha jornada Chega de fugir de Esav Torá conta pra gente Que ele escutou Que Esav Estava vindo Com quatrocentos homens Naquela época Hoje Quatrocentos homens Uma gangue Também é muito Mas naquela época Era demais Não se viam Batalhas de quatrocentos homens E Yaakov falou Uau Sobra um Vamos dividir Eles contam que as pessoas Muito chiques Não viajam todas Na mesma família No mesmo avião Eles dividem um Em cada avião Se quiserem virar chique O primeiro passo É dividir a família Tá bom Então Eles dividem Então Yaakov falou Eu vou dividir Vamos fazer metade aqui Metade lá Nessa divisão Atenção agora A Torá conta pra gente E aqui foi esse momento crucial Que transformou o nome de Yaakov Para Israel Que até hoje nós somos chamados Não de Benéi Yaakov Mas Benéi Israel O que aconteceu? Veio um anjo Lutar Contra Yaakov Assim conta a Torá pra gente Termina a batalha O anjo fala Ah Knockout Perdi E aí Yaakov fala pra ele Habib, você perdeu Mas eu ganhei Eu tenho um pedido pra você Ele falou Qual é o pedido? Ele falou Me dá uma brachá O anjo falou Como assim? Ele falou Se você quer que eu te solte Aqui do ringue Você precisa me dar uma brachá O anjo falou O seu nome A partir de agora Yaakov Não é mais Yaakov E sim se transformou para Benéi Israel Quer dizer, Israel E nós seremos Benéi Israel Filhos de Israel Acompanhem comigo Por que a Torá contou Para a gente Por que mudou o nome de Yaakov Para Israel? Fiquei pensando comigo mesmo Deve ser Para a gente saber Por que nós somos Chamados de Benéi Israel E não de Benéi Yaakov Yaakov Era composto Das brachot Que ele ganhou De Esaf Quando ele comprou Ou nos olhos de Esaf Ele roubou a primogenitura Certo? Agora um fato Que nunca Tinha percebido Que brachot Que ele ganhou Pessoal Quando ele Foi para Itzhak Quando ele enganou Vamos dizer O pai dele De uma forma Que tem uma explicação Para isso Mas tudo bem Que brachot Que ele ganhou Yaakov Brachá Que a gente escuta Muitas vezes No casamento Os faradim Às vezes o Rav Fala isso Para o noivo Para a noiva Que a Shem Dê para você Mitala Shamay Vai dê para você Do orvalho Do céu Dagan Vetirosh Que você tenha Muita parnaçá Muita brachá Bom Essa é a brachá Que ele ganhou Eu nunca tinha percebido No que eu vou contar Para vocês Daqui para frente Tem uma brachá Que eu nunca tinha Prestado atenção Talvez vocês também não No fim de Parashat Toledot A Shem Fala para Yaakov Esse mesmo Yaakov Que teve que fugir De Esav Que teve que se transformar Que brigou Com o anjo Para virar a Israel A Shem Fala para ele Eu vou contar Para vocês Dois Psukim Ve'el Shadai Varehecha Deus vai te abençoar Yaakov E daí Ve'afrecha Ve'arbecha Você vai ser Multiplicado Você vai ter Descendentes Até no Brasil Até no Rio de Janeiro Até na Austrália Até em Israel Até na Suíça Até em Bangkok Onde tem máquina de Coca-Cola Essas duas Brachot Queridos É o seguinte Essas duas Brachot Yaakov ganhou Quando o nome dele Já era Israel Ele ganhou como Yaakov E não como Esav Acompanhem comigo Aquela Brachot Aquela Brachot Que Yaakov ganhou Da fartura material Ele ganhou como Esav Yaakov foi lá E se fingiu de Esav Para ganhar as Brachot Essas últimas duas Brachot Que eu falei para vocês Que você vai se multiplicar Você vai entrar em todos os lugares No mundo inteiro Quatro cantos do mundo Para a eternidade E que você vai herdar A terra de Israel Isso ele ganhou Como Yaakov E Tzhak falou Eu vou dar para você Yaakov Sabendo que você Yaakov No fim de Parashat Toledot Suquim que passam desapercebidos Com Yaakov E depois Yaakov virou Israel Naquela história que contei para vocês Que ele brigou com o anjo Torá está contando para a gente Que um Yaakov De verdade A definição de um Yaakov Parece frase de jogador de futebol Me permitam Mas já explico É ser um Yaakov Óbvio que um Yaakov É ser um Yaakov Não é tão óbvio Quando Yaakov Se fingiu de Esav Ele ganhou uma Brachá Nível quatro Ganhou o Parnaçá Ganhou Como um ser humano Que precisa disso Como uma nação Que precisa disso Quando ele foi E Tzhak Pai dele falou Eu sei que você Yaakov Logo antes de falecer Depois de ter Se passado por Esav A Tzhak Melhor dizendo Disse para Yaakov Uau Agora sim Eu vou te dar uma Brachá Habibi Como Yaakov Como futuro Israel De que Uma descendência Que vai estar Nos quatro cantos do mundo E também Você vai ganhar Habibi o que Aquela terra Que eu prometi Para Avramavino Que até então Não havia recebido Ou seja Todo o tempo Que Yaakov Ficava brincando De ser Esav Desde que ele saiu Da barriga da mãe dele O nome Yaakov Já vem de Ekev De calcanhar Porque ele ficava Segurando o calcanhar De Esav Vai lá saber Entre parênteses Tudo que é inteligente Vem da Torá Ou dos provérbios Árabes também Tá bom Mas Pece atenção Quando alguém incomoda Muito o outro O que a gente fala Em português Ele fica Pegando no meu pé Da onde veio Isso da Torá O nome de Yaakov Olha que master É Ekev Yaakov Da onde vem isso Porque Yaakov Ficava pegando No pé de Esav Ele falou Eu preciso ser Esav A chama falou pra ele Tá bom Mas bingo Na hora que você Se sentir como Yaakov de verdade Eu vou depois De transformar em Israel Aí você vai ganhar As brakho de verdade As brakho de verdade Não vem quando você Se passa por Esav Se passa por outra pessoa Mas sim quando você Mantém Habib A sua Própria identidade Quando nós Afirmamos O nosso Aidi Nós somos Meritosos De receber As brakhot Que Ele Israel recebeu E até hoje Nós somos chamados De Bene Israel Herdar a terra Estar nos quatro cantos Do mundo Como uma congregação Não como algo Envergonhador Não como algo feio Como algo de orgulho E não quando nós Nos fingimos De ser Sermos Esav Mas ainda assim Isso é como eu faço Para afirmar O meu Yudi É não me esconder Mas o que é um Yudi Foi a pergunta Que a gente fez Olhem que interessante Eu vi uma observação Eu nunca tinha pensado nisso E aposto que vocês também Não pensaram Quando a Shem Foi dar Torá Kudoshá O começo Todo mundo sabe É o Midrash Para todos os povos Ele primeiro ofereceu Para muitos povos Até que depois Chegou nos Yudi O que ele falou Para cada um dos povos Ele falou Olha Você quer a Torá Eles perguntaram Olha Antes de eu assinar Deixa eu ver o que está escrito Não dá para assinar Um cheque em branco A Shem falou Make sense Então Para o povo Que tinha no sangue deles A vontade de Matar alguém O que a Shem falou O que está escrito na Torá Dez mandamentos Não matarás Eles falaram A gente não quer isso Vai contra a nossa essência Para o povo Que gostava muito De pegar coisa dos outros E roubar Perguntaram para a Shem O que está escrito na Torá A Shem falou Não roubarás Habibi Eles falaram É muito difícil Vai contra a nossa essência Até que chegou Para a Benesra Ele O que eles falaram Já que é de graça Manda duas Agora prestem atenção Prestem atenção Na observação Que eu vou fazer para vocês Olhem que observação Top pessoal Um dos Rabanim Tem uma Hassidut Foi um Talmud Chacham Gigante Maiusculamente Tem uma Hassidut Eu não sei quanto grande Ela é hoje A ignorância é minha Mas o Rav Que fundou O primeiro Rav De Sochachov Ele tem um livro Chamado Avnei Nezer Um livro de Shelot E Tchuvot E curiosidade também Ele tem um outro livro Sobre a Lachot Shabbat Chamado Igleita O Admor Mishachachov É chamado Avnei Nezer Por nome do livro dele Vamos chamar ele assim Ele faz uma pergunta Por que Hashem falou Para o povo Que gostava de roubar E perguntaram O que está escrito na Torá O que ele respondeu Não roubarás Para quem gostava de matar Não matarás Porque Hashem queria mostrar Que a natureza da Torá É para Não é só para incomodar eles É para mudar o nosso íntimo Agora Quando o povo Yehudi recebeu a Torá Qual que é o contrário Do íntimo do povo Yehudi Olhem que pergunta bomba A gente já passou mil vezes Por esse Midrash E nunca pensou nisso Perguntou O Admor Mishachachov Avnei Nezer Qual é o contrário De Yehudi Porque o contrário Daquela nação Era roubar O Admor O Admor O Admor Não mata Era matar Então Hashem falou Não mata Quando Hashem foi Da Torá Para os Yehudi Qual que é o oposto Da gente Olhem que bomba Ele falou O contrário De um Yehudi Com isso a gente aprende O que é a definição De um Yehudi É limites Fato é Olhem que espetacular Fato é Que quando Os Yehudim Chegaram no Har Sinai Olhem que bomba Hashem falou Algumas vezes Não encosta na montanha Não encosta na montanha Já falou Uma, duas, três vezes Moxerabeno Só podia subir na montanha No Har Sinai Por que Hashem repetiu Tantas vezes Não encosta na montanha Faz uma cerca Faz um gvul Um limite Uma fronteira Em volta do Har Sinai Para você não Encostar no Har Sinai Diz o Avnei Nezer Porque já que o limite Já que o íntimo Deude É ser expansivo Ser ilimitado Então Hashem Falou para eles Veigbalta etahar Faz um limite Esse é o oposto Do Yehudi Igual que outra nação Era roubar Era matar O oposto do Yehudi Olhem que pérola É ser Ilimitado Esse é o Yehudi O oposto é ser limitado A maior prova do mundo Qual que é? Coloca um Yehudi Numa fila Não vai rolar O Yehudi Ele é ilimitado Ele não consegue Ficar parado Numa fila Mas é um minuto Não interessa Deve ter outro jeito Para chegar lá na frente Aí ele fica Com dor nas costas Está grávido Somar a minha idade Quando a minha bisavó Vai passar dos 70 Vai achar algum jeito E mais uma coisa Que é o oposto do Yehudi Pagar Overweight Sobre as malas O cara pode ter ido De primeira classe Gasto 2 mil dólares 3 mil dólares Na passagem Mas não vai pagar Aqueles 100 dólares A mais Para aqueles 20 pounds Que ele levou Que ele está comprando Todo o supermercado O cashier Da onde ele tenha vindo O contrário do Yehudi Queridos É limite Porque o Yehudi Ele é ilimitado Ele é expansivo Assim a gente aprende Do Admon Misorachov O Yehudi Define O conceito Chamado Nitzriut Netzach Eternidade Eternidade E ilimitado É a mesma coisa Quando a gente pensa Ilimitado É só 4G ilimitado Mas o Yehudi É muito mais do que isso O Yehudi Ele é um povo Não limitado Nitzri Eterno Olhem só O que isso quer dizer Olhem só O que quer dizer Ser ilimitado Tem uma Gumará Que eu nunca tinha entendido Antes de preparar este UR A Gumará Fala para a gente No tratado de Sanedri Na página 96A É um Gumará Que tem inúmeras páginas Nesse capítulo Último capítulo Que fala sobre Algumas Hagadot Algumas partes Vamos dizer assim Alegóricas Sem desmerecer Nenhuma linha Daquela Gumará E uma das histórias Que a Gumará Conta para a gente É que o homem Que destruiu O primeiro dos templos O primeiro Betamigdash Chamado Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar Pergunta a Gumará Que mérito Que ele teve Para ter essa Pompa toda Ele decidiu Usar para o mal Mas que mérito Ele teve Para ir Subjugar A Bnei Estrela Ele destruiu O primeiro templo Ele ficou famoso A Gumará Conta algo E eu nunca entendi isso A Gumará Conta para a gente O seguinte Que havia Um general Na época Um mister top Do exército Chamado Baladan Baladan Saiu De férias Estava no Hamam Não estava lá No escritório Estava fora E A nação De Nebuchadnezzar Decidiu Escrever uma carta Para risquear Eles falavam Risquear Uma pessoa Muito importante Mara conta Como eles Descobriram Que esse Eudia Risquear É importante Então queriam Mandar uma carta Para eles Então o secretário Lá O chefe Baladan Não estava Então Nebuchadnezzar Que estava no poder Naqueles momentos Quando escreveram A carta Então Mandaram o escriba Escrever O que estava Escrito na carta O escriba Saiu com um cavalo Para entregar Essa carta Para risquear E na carta Que Nebuchadnezzar E sua nação Estavam mandando Para risquear Estava escrito O seguinte Diz o Talmud Shalom Aleichem Você Risquear Amelech O rei E Shalom Aleichem Para Shem Quando Nebuchadnezzar O Megarashah Escutou O que vocês Mandaram Nessa carta Quando Nebuchadnezzar Escutou Isso O que ele falou Ele falou O que vocês Mandaram Na carta Shalom Aleichem Para risquear O rei judaico E depois Para Shem Tem que falar Primeiro para Shem E depois Para risquear Aí eles falavam Para ele Tá bom O que a gente Faça Para o cavaleiro Vai pegar a carta De volta Eles falaram Habibi Você que teve a ideia Por favor Resolva sozinho A parada Agumara fala Queridos Que risquear Que Nebuchadnezzar Melhor dizendo Deu quatro passos E no Aguirsa Numa outra edição Da Agumara Do lado da Corrigida Que ele deu Três passos Quer dizer Opinião Mas Mahmir Falou Que ele deu Quatro passos A menos Mahmir Que ele deu Três Três ou quatro passos Não faz muita Diferença Para a gente Pergunta Agumara E aí Agumara fala Uau Você não sabe Veio o anjo Gabriel Parou Nebuchadnezzar Puxou A B S Parou Nebuchadnezzar Depois Ele ter dado Três ou quatro passos Uh Quatro passos E aí Agumara fala Se Gabriel O anjo Não tivesse vindo Segurar Nebuchadnezzar De corrigir aquela carta O povo judeu Não teria mais Vivência Possibilidade de continuar vivo Diz Agumara Amara Biohanan Il maleba Gabriel Se não tivesse vindo O anjo Gabriel E feito com que Nebuchadnezzar Não desse mais Passos Ao encontro Do mensageiro Para consertar A carta Em prol Do cavode de Hashem Para mudar a ordem Falar primeiro Para Hashem E depois Para o rei Esquial O zeudim Nunca mais Teriam Nenhum conserto Não tinha mais Solução Rashi diz O mérito dele Ia ser tão grande De Mbuchadnezzar Ele ia destruir O zeudim Por completo Contra A promessa Que Hashem Fez para Yaakov Que o povo Nunca ia ser Destruído Por completo Eu nunca Entendi Agumara Habibi Três passos Quatro passos Hoje em dia Se não fosse O nosso famoso Apple Watch Ou whichever watch Que fosse Que conta Quantos passos Você deu Quem pensou Alguma vez Na vida dele Quantos passos Ele deu Se eu perguntar Para vocês O mesmo caminho Que a gente faz Todos os dias Daqui Para a garagem Quantos passos tem É que pergunta inútil Você me faz Sabino Sei lá Vinte passos Seventa passos O que muda Então o que muda Três ou quatro passos Se você desse mais um passo Disse Gabriel E o anjo não parasse E o anjo Gabriel parasse Ia destruir todo O que nem saia Eu nunca entendi Essa Agumara Ele não tinha respeito Ele não tinha Tinha Então Qual é o objetivo De destruir Davod Só Quantas coisas Eu faço Porcavote Então Voltamos Qual é a lógica De três ou quatro passos Ter dado Esse mérito Para ele Eu acho Que essa é a resposta Se a definição De Bnei Israel É netzach É eternidade É não ser limitado O que nos faz Ser Bnei Israel São o que As mitzvot Essa Agumara Vem ensinar para a gente Algo Monstruoso Vejamos Só Qual o mérito De uma mitzvah Para um não Eudê Que estava indo Destruir o povo Que tinha intenções Ruins O mínimo mérito Que fosse compatível Por três ou quatro passos Que ele foi O que a Shem falou Pelo menos Tem que dar para ele Um poder total Menos do que Isso não existe É que nem alguém Chega com uma nota De cem dólares Ele vai na casa De câmbio Por menor que seja O câmbio Não posso dar para ele Cinquenta reais Não posso dar Isso é roubo Não é Não é Não é superfatura É roubar O câmbio De uma mitzvah Não é nem mitzvah Três passos Para corrigir O louvor De Akadosh Baruch Hu Na carta Qual que é Dar para ele Poder de reinado Ou seja Queridos Qual é a tradução De uma mitzvah A tradução De uma mitzvah É netzach É eternidade O pagamento Por três passos De uma mitzvah Qual que é Poder Total Poder total Quer dizer Você vai ter poder total Você escolheu Nebuchadnezzar Usar isso Para destruir o povo Se desse mais um passo Você ia conseguir Destruir o povo inteiro E ia sobrar nunca ninguém O que quer dizer Eternidade Queridos Raim Vologem Tem um exemplo Que todo Eudib Precisa saber Antes do Havanaguila Esse exemplo Todo mundo Precisa saber Raim Vologem Fala O que quer dizer Eternidade Aquele peixinho Deitado Matematicamente Falando Raim Vologem Fala o seguinte Se a gente Fosse pegar Uma sala Desse tamanho E viesse Um passarinho E colocasse Um grão Um grão De arroz Com o bico dele A cada setenta anos Quanto tempo Demoraria Para encher Essa sala De arroz Diz Raim Vologem Mentira Que é uma eternidade Isso ainda É menos Do que uma eternidade Porque uma eternidade É infinito Isso é muito tempo O sahar O mérito De uma mitzvah É eterno Três passos A gente falou Eu preciso dar O mundo Para esse homem É o mundo Eu preciso dar Para ele Essa menor tabela De conversão Que eu tenho Aqui em cima O câmbio De uma mitzvah É isso É isso Quanto vale uma mitzvah Uma mitzvah É a eternidade Porque Bnei Israel A tradução No Google Certa de Bnei Israel Não é assim que ele traduz Eu procurei É o povo eterno Assim deveria ser E a novidade Que vem aqui Não é de um milhão Mas de um bilhão De dólares É a seguinte Pessoal A primeira Mishnah Do terceiro capítulo De Periquei Avot Ética dos Pais A mesma Mishnah Que a gente já leu Talvez se eu parar No meio Alguns até vão terminar Sozinho Olhem só Que observação Preciosa Diz a Mishnah Para onde você veio Para onde você vai Lembra quem você é Antes de fazer alguma decisão Já tinha visto essa Mishnah Algumas vezes Como todos vocês Mas olhem só que observação Veja da onde Veja da onde Veja da onde Você veio Para onde você vai Para quem você vai dar conta Habib Habib O sujeito aqui O sujeito aqui O sujeito aqui Você Você Foi repetido Três vezes Porque eu falo Lembre de onde De onde você veio Para onde vai E perante quem Vai dar contas Óbvio que o sujeito oculto É sempre você Porque a Mishnah Em Periquei Avot Espeitiu Você 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 Três vezes Daqui Rachamima aprendeu Uma coisa Que tem que ser Inesquecível Para todos nós Você 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 E lembrem disso E sobre isso Não tem discussão Talvez a gente não conhecia Mas não tem discussão Na nossa literatura Sobre isso É o seguinte A Nishamah Que nós deixamos No Lamazé É a mesma Nishamah Que vai nos encontrar lá Ela não muda Volto a repetir Da Meain Bata Da onde você E o de nós Viemos O lean Ata Esse mesmo Ata Essa mesma Nishamah Vai chegar lá Velifnei Miata E esse mesmo Ata Esse mesmo Você O nós A nossa Nishamah Queridos Vai prestar contas Perante a Shem No Lamabá Não existe Nishamah Que trocam Eu não ia contar Isso para vocês Mas me veio a cabeça Eu vou contar Eu não gosto De contar essas histórias Mas acho que No caso aqui É pertinente Uma vez Em Ponovitch Houve um Dibuco Dependente do que é isso Alguma alma Que voltou Alguma coisa assim E Estava Esse Dibuco Um Dibuco É uma Nishamah Que veio lá de cima E no meio Do que o Dibuco Estava conversando Ravshah Estava lá O Dibuco Começou a falar palavrão As pessoas lá presentes Falam Como pode ser Uma Nishamah Que veio lá de cima Que está no Shamaim Como que é capaz De falar um palavrão Aqui na terra A palavrão É algo gravíssimo É pior do que uma verá Como que é possível Que um Dibuco Que está no Shamaim Fala um palavrão Disse Ravshah Não entendia a pergunta Vocês achavam Que a Nishamah Da pessoa Falam Lashach Para os alunos Muda A mesma Nishamah Que saiu daqui Chega lá E fica lá Não muda Sério Uma pessoa Que fala palavrão Aqui Vai falar lá Diz Lashach Sim É o mesmo atá Esse atá eterno No momento Que ele compõe Um Yehudi Esse Yehudi Queridos Nunca mais muda Depois que saiu O resultado Da Megasena Nishkai na Chochma Como se fala Em árabe E na lojinha A caixa econômica Lá E eu falei Eu quero jogar Nesses seis números Já foi o resultado Depois dos cento e vinte anos Muito bem vividos O Esrat Hashem Não existe mais A Nishamah mudar Aí eu pensei Que Pensou enganado Nitzriut É para a eternidade O que é para a eternidade A Nishamah Que nós deixamos Ela fica Forever Para sempre Do jeito Que ela foi embora Aqui nos cento e vinte anos O que tem É uma adaptação Para viver lá em cima Mas é a mesma Nishamah Com a mesma finesse Se uma Nishamah Saiu daqui Três estrelas Ela chegará Três estrelas Não dá para comprar Milhas lá em cima Nem upgrade Aqui na loja de viagens Dá Com o agente de turismo Consegue Mas não existe Upgrade lá em cima Depois que já chegou lá O fato de estar lá em cima Não muda Isso é a parte Quer dizer O Yildi Olha que interessante Uma mitzvah Quando a gente faz uma mitzvah Pessoal A gente devia Pular de alegria Tem que pular A gente quer pular agora De verdade Mara Luzia do mundo É tal mutara De verdade Pensando agora A mesa do Yildi É chamada um shurhan Por que não pode sentar na mesa? Porque shurhan É igual um misbeach Misbeach Que corban Que eu coloco na minha mesa? Depende Se uma mesa É uma mesa de Shabbat Se uma mesa É como o kasher Que eu faço o brahot É um misbeach Sério? É um misbeach A mesa Ela é eterna Tinha um shurhan Um senhor em Vilna Que ele pediu Para ser enterrado Queridos Usando a mesa dele Como O estacionamento Final dele lá embaixo Por que? Como assim? Por que? Fiz brahot na minha mesa Falei Vartorá na minha mesa Convidei Vizinhos na minha mesa Eu quero usar algo eterno Minha mesa de comer Algo eterno E eternidade É mais do que A gente falou Que é muito tempo É mais do que isso Isso ainda não é eternidade A forma que eu disse Refinar nesse mundo Ele vai chegar lá No próximo mundo Bezada Shem Que seis estrelas Melhor que o hotel de Dubai Quando a gente compra Uma caneta Quanto tempo demora Para a gente decidir Qual caneta a gente vai comprar? Caneta de dez dólares Cinco dólares Trinta segundos Trinta segundos Quem é mais caprichoso Vai demorar dois minutos Tá bom Quando a gente vai comprar Um óculos Quanto tempo demora? Opa Aí já vê Uma vendedora não é suficiente Para montar para outro O palpite da outra O que você achou desse? Tira foto Manda para a esposa Para o marido Para o vizinho Para a vizinha O que você achou? Tá grande? Tá pequeno? Tá style? Tá dois mil Século XXI? Tá demodê? Tá bom Já demora Talvez um, dois dias Quando uma mulher Vai comprar um vestido Demora mais tempo Ou menos tempo? Tá vendo? Os menos que vai comprar alguns Mas tudo bem Vocês pegaram a ideia, né? Quanto mais tempo Quanto mais tempo A gente vai usar Eu já estou com supervisão Não posso falar muita coisa Quanto mais tempo A gente vai usar Querido, usar algo A gente pensa mais sobre isso Tentem imaginar comigo Eu vi um exemplo muito interessante Eu escutei esse exemplo Tentem imaginar Se Hashem desse para a gente A oportunidade no Bar Mitzvah Ou Bat Mitzvah Não só receber a maioridade Receber um nariz A pessoa começa respirando Por qualquer jeito Quando chega no Bar Mitzvah Ou no Bat Mitzvah Ele precisa escolher um nariz Ele vai na loja de narizes Vai na Amazon.com Ele procura lá Nose Ele pode escolher um nariz Para usar nos próximos 120 anos da vida dele Tá bom? Quanto tempo a gente vai demorar Para escolher um nariz? Mais claro? Menos claro? Em vez de fazer depois a operação Para levantar Para baixar As faradias Menor, maior Vai demorar Quanto tempo vai demorar Para escolher um nariz Que vai usar nos próximos 107 anos de vida Até chegar aos 120? Ou vai ficar alguns meses Para escolher o nariz, né? Agora a pergunta é o seguinte Quanto tempo a gente deveria gastar Para escolher como a gente se comporta Com a Torá Guadoshá e com as Mitzvot? Porque o nariz vai ter os 120 A nexamada pessoa, queridos Vai para a eternidade Um amene e reshemerabá O que vale? É impossível quantificar Se três passos de Nebuchadnezzar Deram para ele o kavod que ele mereceu A Shem falou Esse é o mínimo que eu posso dar para ele Quanto vale um amene e reshemerabá? Quanto vale uma mulher Acender vela de Shabbat? Quanto vale eu fazer uma brahá? Quanto vale eu subir de escada no Shabbat? É mais fácil subir de elevador Mas eu subi de escada Porque subir de elevador Que não O César de Shabbat é proibido Isso é eternidade Eu estou trocando peanuts Por eternidade E esse atá fica para sempre O Razonish As cartas do Razonish São difíceis O hebraico é muito difícil Eu estava em Atibaia Em Pesach E Estava fazendo ginástica Com o meu genro Eu estava falando Uma coisa de Torá Que me chamou muito a atenção Ele me falou Olha Eu queria te contar Uma carta do Razonish Eu estava preparando o Shiro Eu falei Uau De onde está essa carta? Eu liguei para Israel Ele me contou onde está a carta Eu procurei a carta E o Razonish falou o seguinte É a terceira carta do livro dele Tem uma Agmará muito famosa Mas olha como ele explica A Tzmo Alea A Tzmo Alea A Tzmo Alea Só se mantém Estruturada Viva Colocada E Sim Vivenciando De uma forma viva Em quem? Bé Mishé Mimit A Tzmo Alea Uma pessoa que se mata por ela O que quer dizer Se matar por ela? Bom Alawakbar Bum Bé Mimit A Tzmo Alea O que quer dizer isso? E na Tzmo Alea O que eu tenho que me matar Pela Tzmo Alea Kedat Itzhak Talvez algum dia foi a Kedat Yitzhak O que eu tenho que fazer? Diz o Hazonish Quarta tradução da palavra Memit Mimata Diz o Hazonish Abrir mão Das Midot que nós não temos boas Isso é Pegar uma Midah e tirar uma casquinha Dessa Midah É chamado Memit Atzmolea Carta de se lambuzar A Torara se mantém Preservada dentro de um homem Ou de uma mulher Ele se mata pela Torara Se mata não é que fica sem comer Não é que não dorme, não é que não come Rucambole, não é isso, diz o Hazonish É que ele trabalha para Lapidar um grau É muito, um grau é muito Duma Midah que ele sabe Que não é produtiva Que ela é contraprodutiva Isso é Memit Atzmolea Pessoal, quando a gente escuta a palavra Mesirut Nefesh Devoção para Shem Da vida para Shem A gente traduz da vida Mas está errado Querem ver? Avraham Avinu Olhem que pichado lindo Avraham Avinu foi enterrar Sara O que ele falou para as pessoas Que ele queria comprar Um pedaço do chão Do terreno Para enterrar Sara Ele falou Eu quero enterrar Sara Ele precisava convencer Os vendedores do terreno Para permitir De Hebron Para enterrar Sara Ele falou para as pessoas As donas do terreno Se vocês quiserem me vender o terreno Se vocês quiserem me vender o terreno Por favor Eu quero enterrar minha esposa Sara Como se fala Se você quer em hebraico Assim nós falamos Como a Torá fala E me eshet Nafshechem Nafshechem É se você quer Essa é a tradução Sim, é verdade Rashi traduz Eretzonechem Ou seja Nefesh E ratzon São Sinônimos Concordam? Messirut Nefesh Que quer dizer isso, queridos? Abrir Mão Da minha vontade Às vezes Isso é Messirut Nefesh É isso que o Razonish falou Messirut Nefesh Não é pular na fogueira Messirut Nefesh Não é ficar sem jejuar Mais uma hora em Yom Kippur Ignorância Messirut Nefesh É Abrir Mão Da minha vontade Rashi traduz a palavra Nafshechem Como ratzon Vontade Então Messirut Nefesh É abrir mão do meu ratzon Meu ratzon É a minha Vontade É isso mesmo Cada vez Que a gente deixa De falar alguma coisa Ou deixa de ouvir Alguma coisa Ou de escrever Alguma coisa No Whatsapp Ou de conversar Na hora da atfilah Ou de reclamar De qualquer coisa Isso é Messirut Nefesh Eu queria o meu ratzon Era fazer isso Mas eu me controlei É muito difícil É isso que o Razonish falou É isso que o Razonish falou É Memit Atsmoalea Memit Atsmoalea É abrir mão De uma pequena vontade É isso mesmo É isso mesmo Eu até vi uma coisa interessante No caso foi minha esposa Que me mandou Então eu posso falar Ela falou o seguinte Olha Coisas que os homens fazem Que irritam as mulheres Tem nove coisas que os homens fazem Que irritam as mulheres Um mentir Dois falar a verdade Três conversar Quatro ficar calado Cinco ser sensível Seis ser insensível Sete demonstrar sentimentos Oito não demonstrar sentimentos E por último nove Respirar O que você fizer Habibi Vai ser pego O que você fizer Se vai ser pego Tá certo É difícil Mas isso é Memit Atsmoalea E as mulheres Para os maridos também Tá bom Mas é Memit Atsmoalea É isso mesmo E esse íntimo Que nós trabalhamos É esse íntimo Que nós vamos Bezat Hashem Levar Para o resto da eternidade Que nunca mais vai mudar Esse é o íntimo Que vai ficar Para o resto da eternidade Do mundo No Olam Abbas Se Deus quiser Esse é o nosso eu Eles até contam Que uma vez Um Um Jovem Tá fazendo Uma prova Na classe E obviamente Que o professor Falou Não vou poder cuidar da prova Vou mandar um substitutivo Lá para cuidar Um substituto Para cuidar Então Todo mundo tá pronto Essa é a melhor hora Será que ele vai ser Dos bons Ou dos maus Os bons é que Virar rafle Todo mundo faz a prova Em conjunto Bate palminha E dá para ele Finge que não viu nada E o difícil É aquele que A gente não consegue fazer nada E aquele homem lá Era muito difícil Não deixava fazer nada 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 Não deixava colar Não deixava fazer nada Tá bom Ele falou Vocês têm aí 40 minutos Para fazer a prova Passou 40 minutos 45 minutos 50 minutos Ele falou Não vou receber Mais a prova De ninguém Não vou receber A prova De ninguém Eles Ele falou Não vou receber Mais a prova De ninguém Passam-se 50 minutos O menino Continua fazendo a prova Lá de boa Tranquilo Super alegre Feliz E aí Depois de 50 minutos Depois de 50 minutos Esse menino O que que ele vai Ele vai lá E ele Entrega Ele vai colocar a prova Ao professor O professor fala Para ele Professor substituto Que não conhecia ninguém Ele falou Eu não vou receber a prova Eu falei para você Que depois de 40 minutos Eu não recebo mais Ele fala Você sim vai receber Ele falou Não vai receber Ele falou Sabe quem sou eu? Aí o professor fala Não sei Ele falou Sabe quem é meu pai? Aí o professor fala Não sei Não estou nem aí E meu avô Você sabe quem é? O professor fala Não sei Eu falei que não vou receber a prova Depois do tempo And that's it O menino pega a prova Coloca no meio De todas as provas E vai embora Nós não podemos Ser que nem aquele professor Se alguém perguntar Para a gente Sabe quem sou eu? Eu próprio tenho que responder Você não sabe Mas eu sei o que é ser um Yodi Ser um Yodi É ser uma pessoa Eterna Nitzhi Uma mitzvah É algo Nitzhi É algo Eterno Inclusive Só para a gente terminar Depois vocês procurem Que Shure também é cultura Alguém me contou isso Que tem um teste chamado 23andMe Procurem depois Não durante o Shure Depois 23andMe Você coloca Um pingo de saliva Num potinho Eles mostram Nesse pingo de saliva Eu já vi alguma pessoa Que fez E me comprovou Que isso é verdadeiro A origem da sua família Aonde você tem parentes A sua cor de pele E não tem Quase que erro É 99 Eu vi alguém que mostrou isso Não interessa quem agora 99,9 Accurate Certinho E mostrou a família Onde ela tem família Mostrou certinho De onde veio o pai Avô Se é a Shkenazi Se é Sfaradim No caso era alguém Sfaradim Que tinha um alado De um avô A Shkenazi E apontou É incrível Quem sabe no futuro Em vez de procurar A cutuva da mãe Para ver se é Yodi Ou da avó Vai fazer teste de saliva O teste de saliva Do Yodi O que vai sair lá? Eternidade Nitzriut É isso mesmo A palavra Nitzriut Netzach É a definição do Yodi Pessoal Olhem que master Cada vez Que nós temos Um teste De conversar na reza Não conversar De se vestir Com um pouco mais De Tzniut De não falar Mal durava Depois que sai Da sinagoga De não reclamar Da kashrut Ajudar pode Mas reclamar Não adianta nada Testes que a gente tem De não falar Lashonara E daí por diante A gente venceu Como se fala Vencer em hebraico Netzachon Por que que Netzachon É justo A palavra Vencer em hebraico Em hebraico Não é nada By itself Porque é Netzach Toda Vez Que o Yodi Vence uma vontade Aquele Netzachon Virou parte Do Netzach Da eternidade Da pessoa Toda vez Que nós Vencemos Queridos Um desejo Que a gente sabe Que é errado Mesmo que for Só uma vez E eu passei E fiz o que é certo Isso virou parte Do meu Netzach Da minha eternidade Para sempre E vou terminar Com uma história Para a gente ver Que nosso povo Sim é um povo eterno Com isso nós terminamos Que a definição Do meu dia É ser eterno As mitzvot São eternas Faz diferença Saber isso Quando a gente tem Um teste Na nossa frente Quando a gente erra No teste Tudo bem Mas o próximo Não erra de novo Porque está trocando Uma carne Um olhar Um palavra Uma palavra Uma escuta Por algo eterno Um prazer momentâneo Por algo que é eterno E a eternidade É muito mais Do que a gente imagina Pessoal Escutem só essa história História antiga Momento antigo Mas que a gente não conhecia Essa história Saiu na revista Mishpahá Americana Em agosto de 2005 15 de agosto de 2005 O que aconteceu? 15 de agosto de 2005 A famosa história De Gush Katif Nós conhecemos O exército Eudim Tentem imaginar O cenário Foi tirar Judeus Das casas Deles Ou seja É um Eudim Indo tirar Outro Eudim Tentem imaginar Era um Eudim Que habitaram Em Gush Katif Não é habitaram Habitaram não É feio É palavrão Muito mais do que isso Eles plantaram Os dedos deles Lá dentro Construíram trabalho Construíram sinagogas Construíram comunidades Eles se plantaram Lá dentro Pronto Eudim Só um soldado Israëlense Batendo na porta Para tirar eles Mas O general Fala para os soldados E os soldados Para o general E se Ou seja São pessoas que moraram Lá há alguns anos Eles não vão querer Sair de lá O que nós fazemos? Então diz o general Olha Habib Se não tiver outro jeito Usa A força Tira o zeudim De lá E usa a força Como assim? Eu vou ter que Bater Empurrar o meu Próprio irmão Primo Primo do meu vizinho Amigo da minha tia É uma missão Mais difícil que as outras Mas é uma missão E obviamente Que O jornal nacional Da época Não ia perder Essa oportunidade Então haviam Inúmeros jornalistas Com as câmeras Prontas Para tirar aquele clique E aí o que vai sair no jornal? Judeu bate judeu Judeu agride judeu Não interessa por quê? Não interessa O ponto é que judeu agride judeu Isso é o que interessa Então Inúmeros jornalistas Com as câmeras na mão E E aí começa a missão Os soldados Bate na porta Não bate? Tá bom Tem que ir A gente tem tempo Para fazer essa missão Bateram na porta Abrem a porta E o Eudi abre A porta Abraça os soldados Meus queridos E fala para eles A gente não quer ir embora Mas a gente sabe Que a gente tem que ir embora Ajuda a gente A sair E um Eudi Que não quer ir embora É abraçado Com um soldado Ou por um soldado Que precisa tirar ele embora E esse foi o clique E a eternidade A eternidade A eternidade A eternidade na verdade É quando nós somos Um povo único Que nós sabemos Nos comportar Como o Yaakov Não fingirmos De ser essave A eternidade É valorizar as mitzvot Que bezá da Shem A gente possa lembrar Quanto vale uma mitzvah Quanto deixa de valer Uma verá E o que presente é Ser um Eudi Eu sou uma pessoa Minhas decisões são Eu sou uma pessoa eterna E por consequência Minhas decisões também São eternas Nós somos chamados em hebraico Am A Netza O povo eterno Amém